Fala aí pessoal, vamos aqui resolver mais uma questão aqui de Física 1, né? Aplicando as leis de Newton, vamos lá. Na figura, considere desprezível o atrito nos planos. Os fios e as polias são ideais. A massa de A é 40 kg, a massa de B é 0,60 kg e a massa de C é 0,40 kg. E G é igual a 10 m por segundo ao quadrado, seno de 30 é 0,5. Determine, letra A, a aceleração dos corpos. E a letra B, a intensidade das forças de tração nos fios. Então aqui, a superfície, ó, são desprezíveis o atrito. Então a superfície é lisa. Né? Beleza pessoal? Então vamos lá. Pessoal, tem um plano inclinado aqui, ó. Ok? Então o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Sempre, sempre, quando tiver um plano inclinado aqui, você já pode fazer isso aqui, ó. Você pode criar esse eixo aqui, ok? E aí você pode criar um outro aqui, ó. Na mesma direção aqui do fio, ó. Ok? Beleza pessoal? Aí você pode definir. Esse aqui, ó. Vou chamar de X. E esse aqui, vou chamar de Y, tá bom, pessoal? Tranquilão? Então vamos lá. A primeira força aqui a ser marcada... Será a força peso. Ela é perpendicular aqui, ó. Ou seja, ela faz 90 graus com a superfície, tá bom? Então essa aqui é a força peso. O que que acontece? Essa força peso não está no eixo. Então você vai ter que projetar ela... Tanto aqui... Tanto em X... Como em Y. Então aqui... Nós vamos ter a projeção da força... Em X, nós vamos chamar de... PX. Que é a componente do peso. Projetar aqui, tá? Aqui nós vamos ter o seguinte. Vamos ter outra força aqui. Ou seja, outra componente da força. Ok? Como está em Y, vamos chamar... De Py. Tá bom, pessoal? Como se aqui está preso... A esse bloco... Então... Nós teremos uma força aqui também... Pra cá, ó. Ok? Vamos definir essa força. Vamos chamar de... Tração 1. Beleza? Aqui já tem outro fio, ó. Aqui é o mesmo fio, mesma tração. Aqui... Chamar de T2, que é outro fio. E aqui também... É o mesmo fio também, é outro T2. Beleza? Tudo tranquilo. Então vem comigo. Aqui nós vamos ter... Nós teremos... Peso do corpo B. Pra cima... Nós temos a... Força que a superfície faz... No bloco B. Né? Que ele chama de... Fala que é a massa, né? Então... Vamos chamar essa caixa. Então a força normal... Na caixa... B. Então essa força aqui... A força normal é uma força que é perpendicular ao deslocamento. Beleza? E é a força que a superfície... Tá fazendo no bloco. E outra, pessoal... Força normal e força peso... Não faz uma imparação-reação. Força peso é a interação com a terra... Com o centro da terra. Força normal é a interação da caixa com a superfície. Tá bom? Peso é a interação sempre da caixa com o centro da terra. Força normal é a interação da superfície... Com a caixa. Ok? Então pra baixo aqui também... Nós teremos a força... Peso aqui, ó. Peso em A. E pra cima... Nós teremos a força normal... Em A. E aí já colocamos mais força, né pessoal? Então agora vamos... Pra segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Que diz que... A força resultante... Que é o somatório... Símbolo aqui usado muito em estatística, pessoal. I de 1 até N forças... De FI... Isso é igual a MI... Vezes a aceleração. A força é um vetor, né? No caso aqui, a força é vetorial. Só que eu vou deixar sem vetor. Vou trabalhar em módulo. Tá bom, pessoal? Então nós temos a segunda lei de Newton. Então vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal. Nós temos um triângulo retângulo. Ó. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Vou puxar esse triângulo retângulo pra cá. Beleza? Então nós temos esse aqui, ó. Aqui nós temos peso em Y. Aqui a hipotenusa, nós temos o peso. E aqui... Esse valor aqui é PX, tá aqui, ó. Ok? Aqui tá o PX. Beleza? Então aqui tá o PX. Então o que é que nós podemos fazer? E o nosso ângulo aqui, ó. 30 graus da superfície aqui, né? Ele está aqui, ó. Então aqui é 30 graus. Beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro descobrir quem é PX aqui. Vamos lá. Então seno de teta. Ou seja, seno de 30. É PX sobre a hipotenusa peso. Que é o peso. Então nós temos que PX é P vezes o seno de 30 graus. Então peso em X é massa vezes gravidade vezes o seno de 30. Então podemos calcular PX. A massa foi dada. 4 quilos. A massa, no caso, aqui temos que colocar. Aqui é a massa de C, tá? Então aqui é o peso de C. Beleza? Massa de C. Aqui é o peso de C, né? Ó, corpo C. Então, a massa dele de C é 0,40. 0,40. Vezes o G, que ele considerou 10. Vezes o seno de 30, que é 0,50. Não sei, isso é meio, né? Então o que é que nós temos aqui? Que o peso em X será. Aqui, ó, multiplicar por 10, é só você andar uma casinha pra frente. Ok? Então isso aqui já vai dar o seguinte, ó. Se você pegar 0,40 vezes 10, vai dar... Ó, só esses dois aqui, ó. Vai dar 4. 4 que multiplica 0,50. Ou seja, 4 que multiplica 0,50. Multiplicar por 0,50. O resultado vai ser a metade do valor. Então isso aqui vai dar 2 N. Beleza, pessoal? Então tranquilão. Muita calma. Sem mistério. Mas não é isso que ele quer. Ele quer aceleração, letra A. Então vamos lá. Então, primeira parte foi aqui, né? Primeiro passo. Segundo passo, dá pra fazer aqui, ó. Força resultante no corpo C. Quem é? Quem é que tá agindo? E detalhe, força resultante em C, mas em que eixo? No eixo X. Tá, ó. Força resultante no corpo C em X, ó. Isso quer dizer essa letrinha aqui embaixo. Então, em X nós temos pra cá, considerando pra cá positivo, nós temos PX. Só que pra cá nós temos tração. Se aqui a gente considerou, se pra cá nós consideramos positivo, pra cá é negativo. Então menos T1. Isso é igual a quem? A massa do corpo C vezes a aceleração. Aí o que que acontece? Vamos para o corpo 2. Então a força resultante no corpo B. Então quem é aqui, ó. Tração 1 e outra. Vamos considerar que isso aqui está vindo pra cá, tá, pessoal? Está vindo pra cá. Então a tração 1 é maior que a tração 2. Tração 1 menos T2 é a massa do corpo B vezes a aceleração. Tá? Então colocando aqui, ó. T1 é maior que T2. E o PX é maior que o T1. Ok? PX ganha. Por isso que isso aqui vem pra cá. Então falta agora em A. E outra coisa. Ah, professor, mas tem essas forças aqui, ó. Na vertical. Matematicamente elas se cancelam. Por quê? Porque essa caixa não se movimenta aqui, ó. Na vertical. Né? Só na horizontal aqui, ó. Nessa superfície. Então matematicamente se cancelam. Mas não faz um paração-reação, tá? Muito cuidado. Normal é a interação com a superfície. Pesa é a interação com o centro da Terra. Vamos lá. Então nós temos o corpo A também. Aqui no eixo vertical aqui se cancela. Então ficou só T2. Então força resultante no corpo A vai ser só T2. Isso é igual a massa de A vezes a aceleração. Então nós temos aqui um sistema, né, pessoal? Com três equações. Então três caixas, três equações. Então vamos somar essas equações, pessoal? Vamos somar essas equações? Vamos somar para ver como é que vai ficar? Então, ó, menos T1 com mais T1 dá zero, né, pessoal? Menos 10 com mais 10 em matemática. São números simétricos, dá zero, certo? Então se você tivesse aqui, ó, menos X ao quadrado Y mais X ao quadrado Y isso dá zero, ó. Lembrando, né? Muita aluna às vezes se confunde. Por que que eu estou cortando aqui, ó, menos T1? Porque aqui é mais T1. Agora, ó, menos T2 e aqui tem o mais T2. Também vai se cancelar, ó. Então como é que vai ficar? Só PX que sobrou em cima. Só PX, né? Igual a quem? Aqui eu tenho A, tenho A e tenho A. Então vamos jogar a aceleração aqui em evidência. Aí vou ficar com MC mais MB mais MA. Olha que coisa linda. Beleza? Então ficou só PX mas PX nós já temos aqui, ó. Que é 2 N. Por isso nós fizemos A. Então isso aqui é 2. A aceleração nós queremos. A massa dá pra você ver aí no enunciado, ó. Dá pra você ver. É... A massa de C dá 0,4 mais 0,6 mais massa de A 4. Beleza, pessoal? Então o que é que a gente vai ter aqui? O que é que nós teremos? 0,6 com mais 0,4 vai dar 1, né? 1 mais 4. Então isso aqui vai dar 2 é igual a A. Isso aqui vai dar 5. É isso? Então, terminando aqui, ó. Então a nossa aceleração será 2 dividido para 5. Então se você pegar 2 e dividir por 5 não dá aqui, né? Então 0, aqui aqui 0. Então ficou 20. 20 dividido para 5 agora dá. Dá 4. 5 mais 4, 20. Para 20, nada. Então isso aqui é 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então com isso tranquilamente nós achamos a aceleração. Beleza, pessoal? Vamos agora. Ele quer as intensidades das forças de tração. Então nós temos a aceleração. Vamos achar aqui, então a extração. Então vou pegar essa daqui, pessoal. Px nós já temos lá que é 2, né? Está aqui, ó. Menos T1 igual a massa de C que é 0,40 ou 0,4 se quiser botar só 0,4 não vai ter problema nenhum. E a aceleração nós já achamos que é 0,4 também aqui. então nós temos 2 menos T1 0,4 vezes 0,4 isso vai me dar 0,16 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 fazendo aqui, a atração 1 vai ser 1,84 N. Beleza? Então nós temos a atração no fio 1. Tranquilo, né, pessoal? Vamos agora achar a atração 2, tá? Essa aqui é a letra B, tá? Vamos achar agora a letra B. A B, perdão, a atração 2. Vamos pegar a última. T2 é igual a massa do corpo A vezes a aceleração. Então T2 será massa de A é 4, a aceleração é 0,4. Então a atração 2 4 vezes 4, 16. Então vai dar 0,1. Isso aqui você poderia pensar assim, ó. 4 vezes 10 a menos 1. Então isso aqui vai dar, sim, ó. Você poderia fazer isso. Na moral, assim, ó. 4 vezes 10 a menos 1. Aí 4 vezes 4, 16. Vezes 10 a menos 1. Aí anda uma casa para a esquerda. Beleza? Então 1,6. Então é só botar aqui o resultado direto. Então isso aqui é 1,6 N. Olha que interessante. Faça uma análise agora. Será que tem sentido, pessoal, esse resultado? Fizemos com muita calma. Então nós temos aqui que T2 é menor que T1, né? Vamos ver se é verdade lá. Ó, vou colocar aqui. Eu tenho que T1 é igual a 1,84 N. Essa aqui é a letra B. E um T2 é 1,6 N. Vamos ver se tem sentido. Se a gente está dizendo que isso aqui vem para cá, isso quer dizer que T1 vai ganhar T2. Ó. Então tem sentido, pessoal. Então está correto. Beleza? Então nossa resposta está aí. Tá? Passar aqui a limpa aqui, ó. A resposta é a resposta. Letra A, então. A aceleração, 0,4 m por segundo ao quadrado. A nossa letra B. T1 é 1,84 N. E T2 é 1,6 N. Então está aqui a solução, bem trabalhada, com muita calma. Ok? Tranquilo para você copiar, dar seu print. Beleza, pessoal? Deixe um comentário aí, o que você achou. Vamos lá. Vamos deixar aqui bonitinho para você dar seu print. Então aqui. Agora aqui assim. Ó. Beleza. E aqui a solução. Falou, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tch. 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 Tch.